Luluca! Oi, mami! Bora fugir daqui! Meu Deus do céu, isso aqui é uma prisão, mami? Ai, mami! Mami, agora eu entendi tudo! O que tá? Tá vendo quem tá ali em cima? Não! Aquele miglinho ali, mami, ele é o atirador! Quer dizer, ele é o policial! E nós somos as prisioneiras! E nós temos que passar sem que ele atire em nós, mami! Luluca, são armadilhas igual o Death Run! Entendeu? Exatamente! Igual o Death Run! Ai, que saudade de jogar Death Run, inclusive, né, mami? Pois é, Lulu, mas agora temos esse, né? E muito raio laser! E tem que pegar o dinheirinho! Eu tô pegando tudo! Você tá pegando? Tô tentando, Luluca! E será que a gente também pode ser a pessoa que fica ali daquele outro lado? Pode! Eu acho que pode sim! Pode? Pode! Você já subiu? Não, mami, subir não! É, você tá vendo errado, mami! Eu tô vendo errado! Não, você tá vendo errado! Só que você tem que tomar cuidado! Por quê, mami? O miguelinho que tá atirando vai focar sempre em quem tiver onde? Na frente! Entendeu, mami? Então, tome muito cuidado por onde você passa! Mas, mami, eu tô na frente! Então, você pode passar de boa! Que eu acho que ele tá focado em mim, mami! Entendi, Lulu! Entendeu, menina? Mas, olha, sabe o que é uma coisa boa desse jogo? O quê? Tem a mãozona, né? Que empurra! Não tem, mas tem, tipo assim, muitas e muitas e muitas armadilhas! Durante o processo aqui, mami! É verdade! É verdade esse bilhete! Lembra disso, mami? É isso! Então, tem que tomar muito cuidado! E será que chegou uma hora que a gente... Ó, daí chegou uma hora que eu cheguei no helicóptero do prédio! Ai, eu ia se perguntar! Uh, o que é pra socar? Mas soca quem? Mas aí, é pra socar ele! Ah! Mami, então é igualzinho o Death Run! Que tudo! Eu adorei, mami! Vencemos! 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 Ai, então eu quero ser atiradora uma vez, mami! Eu também quero! Vai, vamos de novo, então, hein! Aqui, mami! Em três! Venga! Ai, mami, tem mais gente ali no outro! Mas acho que aqui vai entrar, né? Será? Ai, sai, mami! Eu acho que não vai dar tempo de entrar! Ai, volta mais um! Vem, menininha! Já volta um! Ai, ele entrou! Ufa, galera! Então bora! Tomara que eu seja atiradora agora! Eu também quero, Luluca! É sniper! Sniper! Quem será que é? Eu! Eu! O que que eu tinha? Lucas! Porque eu acho que é duas vezes... Gente, mas é Lucas! O Lucas não vai focar em mim, não! Nossa, gente, é muito difícil! É difícil, Lulu! Muito! Eu vou te ensinar, porque... Gente, como que faz isso? Corre, Tchê! Vai! Mami, é tipo, muito difícil mesmo! Meu Deus, é muito! Menina! Menina, eu fui atacada! Foi você! Meu Deus do céu, mami! É tipo, muito difícil mesmo! Juro! Vai, o outro e você não consegue! Mami do céu! Menina, coisa louca aqui! O louco, meu! Tô te falando, mami! O negócio é doido mesmo! É muito difícil! Ó, peguei um! Pegou mesmo! Peguei outro! Galera, difícil! Viu? Difícil! Menina, tô te falando que o negócio é complicated! Calma, Luluca! Você consegue! A gente aprende! Tudo a gente aprende! Sério, mami? Sério, Luluca! Ai, peguei outro miguelinho! É mesmo uma mira assim, feroz, né, Luluca? É uma mira bem boa, mami! Ai, esse miguelinho aqui é muito bom, gente! Você prefere ser sniper ou você prefere... Nossa, o miguelinho tá lá na frente! Ele vai chegar em você mais rápido! Esse miguelinho é muito bom! Não consegue, né? Ele é... Ô, Luluca, mas a mira vem sem você ou é você que tava mirando em mim? Gente, mas que coisa, menina! Esse miguelinho é muito bom, gente! Eu preciso pegar ele! Ih, ele vai chegar em você! Não! Ele não pode! Ele não pode! Falta pouco! Nossa, ele escorregou bem na hora! Gente, já era pra mim! Nossa! Calma, não fala assim, Luluca! Ainda tem tempo! Esse miguelinho é muito bom! Chegou! Ele chegou aí, Luluca! Ai, ele chegou aqui em mim, galera! Ele chegou em mim! Eu também, Luluca! Oi, mami! Oi! Não conseguiu um frutamote! Gente, mas eu não consigo pegar a miguelinha aqui em cima! Clique para socar! Soca, gente! Eu não consigo pegar a miguelinha! Não! 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 Eu acho que já era pra mim! Eu acho que já era pra mim! Porque eu tenho 45 segundos pra ficar pulando aqui igual uma louca! Para de pular, essa doidinha! Mas é porque eu queria tentar ganhar, né, mami? E agora? 27 só, Lulu! Será que eu consigo? Ai, meu Deus! Chegou outro aqui! Ai, me pegou! Galera, é difícil! É difícil, tá? Eu não quero ser sniper, não, porque acho que eu vou ficar sempre. Mami, é muito difícil ser sniper! Tipo, muito mesmo! Tá, vamos aqui então, mami, de novo? Eu e você! Ah! Não! Porque a gente foi em server diferente? Ué? Você tá onde? Ué, miguelinhas? Cadê vocês? Mami, a gente foi em server diferente! Então já vai, né, Luluca? Não, eu quero você! Eu também quero! Entra aqui em miguel, então, mami! Vem, 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 vem! Mas vem rápido, menina! Calma, menina! Vem rápido, mami, que tá entrando uma galeruda aqui, mami! Meu Deus do céu! Gente do céu! Entrei! Deixa eu saber! Olha, eu tenho um dinheirinho, então deixa eu ver aqui nesse... Ah, daily spin! Like the game! Oh, seu like dá um game, mami! Eu acho que eu tenho um daily spin de graça! Deixa eu ver, galera! Pera aí, deixa eu ver, deixa eu analisar! Gente, eu curti o jogo do jeito que ele tava mandando e joinei o grupo! E eu não ganhei o meu daily spin, galera! Tá, fiquei triste agora, hein, galera! Não acredito nisso! Luluca, vou entrar neste aqui! Olha só, Dudinha, tem até uma saia! Tem gente de óculos, brincos! Ai, que chique! Eu tô com a minha roupa inteira por cima da roupa de presidiário! A minha também ficou meio estranha! A minha ficou meio esquisita também! Mami, nada disso do shopping é pra nos ajudar! Eu fiquei um pouco triste! Calma, pode ser que você saiu e entra e volta, né, Lulu? É, vamos ver, né, gente? Não, tipo assim, nada do shopping, a gente não consegue comprar nada que possa nos ajudar quando a gente é sniper! Ah, eu não acredito! É mesmo! Tá, calma! Agora eu que vou pegar doceiro! Não, galera, não vai! Sabe por quê? Hã? Porque eu já vou começar pegando aqui, ó, esses miguinhos muito bons! Hã? Já vou começar pegando a galera que é muito boa! Que não sou eu, então, no caso! Tá, pera aí, ó! A galera que passar por aqui, galera... Ó, pera aí, deixa eu ficar... Calma, deixa eu me concentrar um pouquinho! Pera, pera! Ó, galera, vai passar aqui, ó! Vai passar aqui! Calma aí, que eu não posso ficar nervosa! Ah, eu não acredito nisso! Gente, que maldade! Ela põe agora e ó! Gente, essa galera é muito boa! Mami, mas é impossível dar dois reais! Eles são muito bons! Vai, Luca, você tem que tirar eles da sua mira! Quer dizer, tem que pôr eles da sua mira! Ah, ah, eu consegui! Jura? Gente, você é muito bom! Quanto somos? Ai, eu peguei mais uma! Um, eu tô muito boa nisso! Ui! Vai, meninas! Pera, que eu tô concentrada! Ai, eu consegui pegar mais uma! Galera... Galera é difícil, tá? Difícil, é difícil! Mas calma aí, deixa eu me concentrar! Vai, gente! Ai, meu Deus! Deixa eu chegar aqui lá! Quanto será? Vai, que falta pouco, pessoal! Só um andar! Vem, miglinha, vem, miglinha! Oh! Quase! Quase! Vem, amiga! Ai, eu sou muito bom, amiga! Vai, Luca, você consegue! Peguei! Minha, quantas faltam? Nossa, pera aí, mami, que eu tô concentrada! Ai! Vai, agora! Não, vai, vai! Não, já era, já era! O quê? Chegaram aí? Vamos chegar, vamos chegar, ó! Vamos chegar aqui! Gente! Não! 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 Já era pra mim, galera! Calma, Lulu! Eu vou... Morri, mami! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Os prisioneiros venceram... Mas pelo menos eu consegui pegar na galerinha, mami! É, já aprendeu a ser sniper! Eu peguei alguns miglinhos, pelo menos! É melhor ser... É melhor ser corredora, mami! Corredora? É bem mais fácil! Certa resposta! Entra aí, mami, é bem mais fácil! Ó! Ganhei o Daily Spin! Vamos ver o que eu ganhei! O que é isso, gente? Ganhei uma vitória! Lu, Luca! Eu só vou sair! Só tem duas... Ai, mami! Você foi sem mim! Você não me avisou, Lulu! Eu não tinha saído por querer! Desculpa, mami! Desculpa! Tudo bem, tudo bem! Cadê você, criatura? Já está de volta, mami! Não, ainda não! Mas vou voltar! Volta, volta, volta! 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 Mami, o que eu tava falando pra você... Aqui! O que eu tava falando pra você é que eu achei que desse pra comprar alguma coisa com o dinheirinho desse jogo! Com o dinheirinho do jogo! Entendeu? Entendeu, mami? Oi, mami! Oi, Luluca! Tudo bem? Tudo! Estamos esperando! Ai, mãe! Ai, será que vocês... Tomara que seja minha mãe agora, pra ela ver como é difícil, galera! Eu sou muito ruim! É muito difícil, gente! Muito difícil! Tomara que seja minha mãe! Vai ser minha mãe! Vai ser minha mãe! Não! Ai, que susto! Achei que ia ser eu de novo, galera! Eu já fiquei... Quase, ele roubou! Você ficou bem ali do lado! Quase! Fiquei do ladinho! Tá! Tá! Eu já vou sair correndo já, mami! Já vou sair correndo! Porque eu tô com uma coisa mais rápida aqui hoje! Cuidado, Luluca! Ele não vai me pegar! Pode ficar tranquila! Você tem dinheiro, gente! Eu nem tô pegando dinheiro porque não serve pra nada mesmo! Não, né, Luluca! Fiquei triste agora, gente! Tá bom! Eu vou juntar, então! Eu não vou juntar dinheiro! Eu vou só juntar vitórias! É, exatamente, mami! Ah! Você tá um jogo? Ele se ligou, ele não quis! Ih, ele não quis ser sniper! Tá bom, né, Luluca? Tudo bem, gente? Amarelo! Amarelo! Gente, mas é porque realmente... Vem, galera, jogar com a gente! Ser sniper é impossível, galera! É muito difícil mesmo! Agora vai ser você! Vai ser... Não, mami! Eu de novo! Eu de novo! Gente, todo mundo já tá cansado! É a tortura! Não, vai ser você agora, mami! É a tortura! Ai, foi o Tony! Quase fui eu! Mas pra mim não foi você! Olha isso que engraçado! Diferente! Tá, vamos ver! Vamos lá, galera! Eu já tô uma coisa mais assim, ó! Já tô uma coisa mais corrida! Olha! Como que esse miguelinho corre? Quem sabe que você pode deslizar apertando a tecla E? Mami, eu já tava usando essa técnica! Eu também não tô entendendo! Ai, desculpa, amiga! Gente, como que esse miguelinho já tá aqui na frente? Corre muito, olha lá! Eu tô bem... Você viu, mami? Ele corre muito, menina! Ah, mas tem lugares que você pega, tipo... Ai! Mal, mal, mal... Galera! Quase que eu fui nessa, mami! Tô correndo muito! Tô me sentindo no super surfer! Mami, quase que eu fui nessa, menina! Vai, menina! Desliza! Menina do céu! O miguelinho morreu! O miguelinho morreu? Morreu! Não, agora... Sabe qual que é esse o problema? Que agora ela vai estar na minha rola, mami! Exato! Exato! Mas eu já entendi a técnica, mami! É só eu ficar correndo muito que ele não vai conseguir me pegar! Olha! Ai, essa doeu! O que é que eu falei? O miguelinho corria muito! Só porque eu falei, mami! Mami, mas eu voltei! Uhul! Ah, será que é isso que eu ganhei lá naquele Daily Spin lá, mami? Será, Lu? Tipo, poder voltar uma vez? Será? Será que foi isso? Escondida atrás de mim! Ah, oi, mami! Fica aqui! Ah! Menina que tensão! Menina do céu! Ele tá atrás de você! Ele tá atrás de mim mesmo! Olha! Olha! Gente, vou falar! Olha isso aqui! Isso aqui, galera, é uma marmelada! Porque é muito difícil para o Sniper, porque a pessoa até fala aqui, galera, onde ele tá, ó! Soca, Tchê! Vamos ganhar! Soca ele, galera! Ele tá pulando igual eu, mami! Sério? Ele tá pulando igual eu ficava pulando, mas já era, miguelinho! Chegou aqui em cima... Oh, só sobrou eu, você e a miguelinha, mami, no final! Agora eu vou ter que dar, tá, Lu? Mas, mami, será que você vai conseguir vencer com o Sniper? Aqui! Então, bora! Três, dois, um! Entrei! Você entrou? Só eu e você? Eu, você e mais algumas miguelinhas! Ai, entra mais miguelinha! Vem, miguelinha! Vem, galera! Três, dois, um! Mais uma miguelinha! Não deu! Não, não! De ser mais uns cinco! Tudo bem, tá tudo bem, gente! Vamos lá, então! Ai, meu Deus! Vai ser minha mãe! Vai ser minha mãe! Vai ser minha mãe! Mami, foi a Draculaura! Nunca fui a Sniper! Mami, você tinha que ser a Sniper! Era uma partida! Pra você ver como é difícil! Pra você ver como é difícil, como é complicado! Até tropecei na água aqui, galera! Eu também, Lu! Mami, mas... Ai, mas eu não entendi uma coisa! Ele me pegou ali, só que eu voltei! E quando eu pegava os miglotes, eles voltavam também? Não, acho que não, Lu! Eu acho que depende do tipo de acerto, né? Tipo assim, se pegou de raspão... É, gente, não sei! Às vezes eu morri só no jogo... No jogo! Ai, eu caí lá pra baixo! Tipo assim, né, Lu? É, tipo isso, gente! Eu caí... Não foi no tiro o problema! Mami, eu caí lá no último! E agora? Mami, eu caí lá embaixo! Meu Deus! Tô sofrendo! Você ficou lá pra trás! Fiquei lá pra trászão, Mami! Caí, coitada de mim, gente! Ô, Mami! Eu caí lá embaixo! Lu, acho que a Sniper tá com dificuldade... Ah! É o que eu falei! Ah, me pegou de novo! O quê, Mami? A Sniper, acho que tá com dificuldade de atirar! Hum... Porque ela não tá atirando em você, Mami? Nem em ninguém? Agora tá! Gente, eu que não vou chegar aí em cima a tempo, Mami! Mas sim, Lulu! Não vou! Eu também tô atrasada! Não, mas eu tô muito! Ah, mas se bem que eu tô chegando um pouco agora, ó! Ó como você corre! Corre, Tia! Corre! Você viu, Mami, como eu corro? Oi! Gente, a menininha tá com babirim, hein? Ai, meu Deus, Mami! Aí não, hein? Aí não, galera! E eu voltei, Lulu! Ela te acertou aí? Você voltou? Sim, só que eu volto pra trás da tela! Mas tá vendo que loucura que é isso, Mami? É, devia ser acertou, acertou, correu! É, gente, devia ser! Mas agora chegou nela! Cheguei também, Mami! Hello! Ai, meu Deus do céu! Ela quer dizer... Oi, meu Deus do céu! Ai, gente! Ei, 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 ei! E os prisioneiros venceram! Olha lá, dançando em cima da coisa, Mami! Deu lixeira! O Luca não será hoje! Mami, não! Agora você vai ser, Mami! Não, agora! Se você não for agora, eu não sei mais também, Mami! Porque eu sinto que você vai ser mais três migulinhos! Vem mais três migulinhos aqui, por favor! Mais três migulinhos aqui, por favor! Mais três migulinhos! Sai, Mami, sai, Mami, sai, Mami! Sai, Mami, sai, Mami! Porque senão não vai dar... Vai ser o suficiente! Aqui, então, vem aqui! Vem aqui, galera! Ó, vem aqui uma galera, junta uma galera aqui, por favor! Mais uma galera aqui, por favor! Pronto, agora vai dar tempo, Mami! Agora vai! Vem isso! Vem, amigo, aqui, por favor! Mais dois! Mais dois migulinhos, por favor! Dois! Não! Ai, entrou mais um! Opa, acho que deu tempo! Cinco migulinhos, tá bom, né, Mami? Cinco migulinhos, tá bom! Então vai, Mami! Você vai ser sniper! Você vai ser sniper! Ah! Não, gente, sniper! Não foi hoje que a minha mãe foi a sniper! Não foi hoje que ela viu como a vida é difícil, tá? Se vocês gostaram desse jogo, deixem muitos likes! E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! E aí